Estão perto do Natal... Não! Não, eu não tô! Eu tô em... Fuck! Eu tô em Outubro! Ok, calma. Eu já ia cantar música de Natal, mas... Eu sempre confundo Outubro com Dezembro. É porque é o mês 10, não deveria ser... Dozembro, mês 12... Ahn... Enfim, já é Natal na Lidy... Ahn... Você acha que o Okumura realmente explora os seus empregados? Qualquer rumor fica viral no dia de hoje. E se for apenas uma mentira? Se for... As verdadeiras vítimas aqui são os empregados. Nah, os comuns da Okumura Fuji são bem conhecidos na indústria. Você tá pensando demais? Ahn... Olha, já mudamos o uniforme. Meu Deus, que vergonha. Errado o mês. Eu sempre faço isso. Quantos dias nós estamos sobrando? Nós estamos ficando um pouquinho sem tempo. Ahn... Ryuji, por favor. Ahn... Honestamente, tá sendo bem difícil de prestar atenção. Tudo só acontecendo em volta de nós. Pode crer. As aulas entram em um ouvido e saem no outro. Parece que tá sendo bem difícil, como sempre, né, Ryuji? Eu amo o Futaba. Eu ficaria feliz em ajudar os seus estudos. Eu sou do terceiro ano, afinal. Ahn... Eu... Gostaria de dizer não, mas... Eu tô bem ferrado aqui. É... Eu acho que vou aceitar também quando terminarmos a nossa missão. Um ótimo ponto. Dividir o seu foco entre dois dilemas não pode ser bom para nós psicologicamente. Bem? Apenas mais dez dias sobrando. Esse pode ser o nosso momento mais crucial. Apenas mais dez dias sobrando. Seu Morganion, enche o saco. É... Eu sei, Mona. Tudo bem. Não precisa ficar falando. Oi, Carolina. Eu tenho que pegar o Aramitama, né? Eu sei. Destino. Tudo bem. Eu tô indo aí. Mas antes... Deixa eu ver quem quer falar. Uh! Ok. Eu vou ver com o Ryuji, mas... Eu... Eu... Não precisa completar o nosso... Quer dizer, completa não. Eu quero, no menos, pegar o nível dois no Confidence com o Shinya. Pra poder dar aquele Aral Attack com o Armas. Que eu acho muito legal, cara. Ele dá um dano muito bom logo de início. E... Sei lá. É... É muito bom. Vale muito a pena pegar pelo menos o nível dois com ele. Enfim. É... Eu não vou aumentar o nosso Confidence com o Ryuji agora, então. Deixa pra lá, cara. Talvez em uma outra hora. Eu vou lá buscar o Aramitama antes que elas... Executem ele e eu fique sem um dos meus personagens favoritos. Ai... Tô exausto. Que que esse cara tá fazendo aqui agora? A CATI! Eu gostaria de sua opinião. Você acha que os Phantom Chiefs irão atacar o Okumura? É... Provavelmente. Entendo. Então eu não sou o único pensando nisso. Os Phantom Chiefs têm respondido a expectativa da população. Por isso estão todos animados. Será nada bom se distrairem de suas expectativas, como eu tenho sentido. Eu tenho certeza que os Phantom Chiefs já sabem. É... E por que que você não sabe aqui? A porta tá bem ali do lado. Tá vendo? Enfim. Eu não posso fazer café? Eu não posso fazer café? Eu vou dormir. E... Ah! Quem merece essa vida de... 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 E... E... Ai... Cara... Ah não... Eu só queria dormir uma vez na vida. Eu queria aceitar o que morreu. Ô, Futaba! Deixa pra lá. Vamos ver o filme sim, cara! Ela quer ver o filme com a gente amanhã... No cinema aqui perto. Eu não sabia que... Ele estava de volta já ao cinema. Talvez porque a gente derrotou aquela Cheryl. Então... É... Faz sentido. Que legal. Ok. Então nós temos um encontro amanhã com a Futaba. Ai... Mal vejo a hora. Vai, vai, vai. Pense queira queira! Minha Tr música queira... Minha Trina! Des Sand Noveнуть. Non becasuei queira o filme ao cansado Pow Bela. Minha Trina! Minha Trina! Minha Trina! Minha Trina! Minha Trina! Minha Meias! Minha Trina! E aí Oh você apareceu mesmo nada mal vem vamos entrar vamos Ah meu cabelo não foi feita! Você está muito lento! Se você puder se mover com a velocidade da luz você nunca vai poder voltar ao futuro! Tudo bem! Cara eu já vi esse filme umas cinquenta vezes mas o áudio do cinema ainda me impressiona! Sabe sci-fi não é só uma besteira inventada é como um sonho que pode acabar se tornando verdade um dia Eu acho que é quase como esperança entendeu? Aham acho que sim Bom você tem potencial Valeu eu acho que foi um tipo de teste de qualquer forma valeu por ter vindo Ah isso foi bem mais divertido do que das vezes que vim sozinha Hum talvez possamos fazer uma maratona de filme sci-fi no seu quarto algum dia Eu não era estar ansioso por isso Eu estou muito ansioso Cara olha o tamanho dela isso é muito errado mas Pô não é minha Parece japoneses com Lonicões Enfim Eu estou ficando rouco O comentário de todo mundo costumava ser tão encorajador Mas agora está sendo até um pouquinho assustador Está um caos total Minha voz está falhando cara Também estou ficando rouco O desgosto do público quanto ao acúmulo tem crescido exponencialmente também Como você está aguentando isso Haru? Eu tenho recebido ameaças ao Anony mas quase todos os dias É e amanhã você recebe outra tal Tô terminando de escrever ela aqui Isso é assustador Mas a nossa segurança é muito boa então Tem estado tudo bem até agora Eu acredito que as coisas irão se acalmar depois que tudo isso acabar Haru É só está fazendo seu bom papel com uma amiga acalmando ela né E quanto a nós Nós vamos voltar a ser populares e tudo de novo Não vamos nos preocupar com isso agora Vamos apresentar para que as coisas se acalme É, está certo Antes o público apoiava tanta gente Agora eles só estão cobrando de nós e Ah, já não basta os Fettotips cobrando Agora tem Tóquio inteira cobrando Enfim, shihai Vamos sair com ela Eu estou ficando cada vez mais dela Agora que eu sei que ela tem um segredo E ela se sente um monstro por causa dele Eu quero muito descobrir o que que é isso E poder acalmar o coraçãozinho frágil dela E ela me amar e tudo mais Enfim Eu poderia aumentar o meu charme com essa leitura Mas eu vou fazer o teste de uma vez É, eu poderia fazer os dois se eu quisesse Mas eu não sei se eu vou Enfim, ela não vai me dar nada então É, eu vou fazer o teste Quer dizer, ler o meu futuro E aumentar o meu charme com isso Ah, lucky reading É, ok Cinco milhões É, é um preço meio salgado Mas eu acho que Para aumentar o meu charme para o nível cinco Não custa nada Eu estou sentindo que eu vou aumentar Em breve Cara, eu já spamei tanto isso Impossível que eu não esteja tão perto assim de aumentar Hummm, 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 hummm BOOM Ative o card Ok Então, agora que aumentamos o nosso charme Hoje é domingo, então É, eu não vou ganhar nenhum bônus por ir na sauna Mas eu vou de qualquer jeito e Esperar que Somente o meu charme Cara, eu estou muito confiante Que isso aconteceu logo Não, não é Shibuya Yang Gejaya Ou Sang Gejaya Não sei porque eles só mudaram o nome de Yang Gejaya Ao invés de mudar para Sang Gejaya Enfim Ah Eu vou comprar aqui Um pouquinho de SP Porque a gente está Bem ferrado em SP atualmente Por causa do palácio do Kumura E antes disso Será que eu posso Ah não, não posso Eu estava quase indo comprar lá na Takemi Mas eu esqueci que ela não veio de poção de SP Enfim Vamos entrar Na Beth House E aumentar o nosso charme Pelo amor de Deus Vamos para o nível 5 logo Eu quero ver a Makotsu Hummm 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 Quer ir para trás? Hummm Eu estou quase lá Eu posso sentir isso Hummm 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 Ah, ah Bom dia Bom dia para quem? Para mim já começou péssimo Ah Eu perdi mais uma semana até o meu pai Eu quero mudar o seu coração Não importa o que Eu não quero que ele continue fazendo essas coisas É por isso que eu quero ir ao Palace hoje O que você acha, Jack? Não Não vamos ao Palace hoje Certo, me avisa quando você decidir Cara Será que vai ser tão ruim assim Se eu não derrotar o Okumara E ela acabar se casando com um cara Que ela não quer Ela vai deixar o nosso grupo Olha que legal Eu estou farto de todas as pessoas agirem tão felizes ultimamente Roubar corações Reforma social Não me venha com essa história de Phantom Thieves Nada disso é científico Você não é científico, cara Digo Como eles podem atacar o Big Bang Burger ou o Kumara Foods Eles são criminosos Aquele sabor artificial É o suficiente para preencher um pequeno universo E os Phantom Thieves estão tentando roubar de mim a galáxia que eu chamo de Fast Food Dito isto, Turner What the fuck, cara? O céu à noite está repleto de incontáveis galáxias Mas em todo o universo Qual desses se aproxima mais da densidade das estrelas? Qual dessas comparações? Eu diria que melões Três melões num sol Porque as outras comparações são muito menores Tipo ovos numa panela E três bolas Enfim Eu vou Pedir ajuda para os universitários Eu sempre quis usar isso, cara Parecia tão legal E eu estava certo Três melões no sol Né? É 89% das pessoas escolheram isso Então É Eles estavam certos Com certeza todo mundo viu na internet A resposta e botou aí Bom, é Eu sei lá Essa feature é tão interessante De poder usar dados online De outros jogadores Mas Eu nunca tinha usado Eu achei legal isso Eu posso pedir ajuda para eles também Durante batalhas Isso é muito Ah, cara Eu nunca usei Eu quero muito usar Eu tenho três possibilidades aí Eu ainda posso usar três vezes em batalhas Se eu não me engano Porque eu não usei nenhuma vez Então Eu estou curioso Para saber como que vai ser isso Talvez eu use Por mais que pareça cheating Eu vou atrás de uma batalha Que não Tenha valor nenhum para mim Nada importante E use a ajuda deles Enfim Eu sou muito inteligente Eu sei, pessoal Mas ainda não estou no nível 5 do knowledge Droga Eu estava Tão confiante que eu ia para o nível 5 agora Enfim Esse cara não vai muito com a cara Do Sphentotist, né Se apenas ele soubesse Quantas palavras nós já tivemos E por falar em Palace Não, nós não vamos hoje para um Mas É tentador sair com o China Eu quero muito logo se ele virou Como eu disse Mas Eu tenho uma coisa para fazer hoje Na verdade não é uma obrigação Nem nada Mas é algo que eu estou muito ansioso para ir Não Onde que está isso no mapa? Ah Ok É aqui Eu quero muito pescar Cara Eu sempre fui No trailer Como o protagonista pescava Eu achava super legal Eu sei que tem um sistema de pontos Então Eu vou conseguir pontos Se eu conseguir pescar alguma coisa Eu gasto uma grana nisso Caramba Mas eu vou ter que ter sorte Eu preciso de muita sorte Para poder pegar um peixe Que vale muito pontos Para poder trocar por alguma coisa interessante Então É Eu não acho que eu vou conseguir Essa pontuação assim Tão de cara Não sei que eu seja Literalmente muito sortudo Mas Tá Não parece um sistema muito difícil Realmente não sei como funciona Eu Estou lendo agora Para saber Aparentemente Eu só preciso Apontar E escolher a força Que eu vou usar Tudo bem Não parece ser difícil Eu vou tacar naquela sombra ali Oh Ok Então Quando o peixe pegar Eu aperto X E Tem que manter O gatilho na zona vermelha Tudo bem Se sair Eu vou Tá Entendi Tá Ok Eu acho que tá certo Muito bem Só Um peixe morreu Mordeu já? Ok Calma Calma Que? Mas eu Eu apertei X Ok Calma Vamos tentar de novo Eu não sei se a sombra Faz alguma diferença Mas Vamos esperar Eu tô animado com isso Será que você vai pegar algum... Cala a boca Morgana Tá Eu desisto Vamos tentar mais uma vez Ah Eu só tenho que mirar Eu ainda tenho a minha isca? Acho que sim Então Vamos ver pra lá De novo Fora da sombra Talvez Não faça a diferença Não sei Enfim Vamos esperar Ok Ei 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 Ok Ok Vamos lá Eu tô puxando, funciona Nossa, foi muito perto Não é possível Ok, aí vai É minha última tentativa, eu prometo Nossa, já de primeira, sim Rápido Ok 15 centímetros Certo Então eu acho que eu tenho que jogar na sombra Ou foi muita coincidência Nossa, eu não acredito que eu fiquei esse tempo todo Pra pensar, eu não consegui aquele press Mas agora eu consegui, beleza E não foi na sombra, por favor, não Droga, vai, puxa Nossa, perfeito, ok, 7 centímetros Fuck Quer dizer Oh, é, nada mal Mentei minha própria ficha, mas 7 centímetros, sério Eu fiz tanto de força Pra pegar um peixe de 7 centímetros E outro de 15 Ok Eu acho que eu não tenho que reclamar Consegui 60 pontos Deixa eu ver O que que eu posso pegar com 60 pontos Eu acho que nada, talvez Não, eu posso pegar Ai meu Deus Eu posso pegar mais baits Mais isca Então Em teoria eu não posso pegar nada Pera, tem como Ficar sem nenhuma isca E nunca mais poder pescar Nossa, isso deve ser horrível Se for Se acontecer isso Talvez o cara deve nos dar mais isca É que nem a gente esqueceu O DVD da locadora Enfim Ahn Tem umas coisas bem caras aqui 30 mil Aquele Aquele Colar Eu não vou conseguir 30 mil nunca A não ser que eu pesque Sei lá Um Um mar da vida Eu não quero pescar um mar Ia ser muito grotesco Tirar uma coisa daquela Da água Enfim Eu consigo sentir Enfim Ahn Uh Eu não vou pensar duas vezes Que o Hifumi Vem pra mim Eu tenho que dir Nossa cara Eu não consigo pensar duas vezes Ao invés de sair com o Hifumi Eu com certeza quero Ahn Eu não vou falar isso Mas Você sabe exatamente o que eu quero Né Hifumi Eu não ligo de não Conseguir upar Mas se bem que Calma Hifumi Calma 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 Nada Se vai Vamos sair logo com ela Por que que eu tô hesitando É Hifumi Eu não posso Simplesmente dizer não Pra esse roxinho lindo De jogador de show E modelo E tudo mais Olha só Pra ela Jogando Caralho Ok Parece que estamos Me divertidos Jogando xadrez japonês Numa igreja Oh shit Um presente Eu acho que eu não tenho presente Ah fuck Eu ainda não tenho presente Eu não comprei Que é que sou incompetente A culpa não é minha gente Ele que não foi no shopping ainda Tá bom Mas hoje eu vou Hoje com certeza eu vou nesse shopping Comprar um presente pra Hifumi Não quero De novo passar vergonha Não dá nada pra ela Se eu conseguir comprar um presente Pra ela Eu vou upar muito rápido Com ela Então Além de Estar ganhando pontos Com a garota Eu vou estar ganhando pontos No confidence em si Você acha que os fetotips farão Com o chefe executivo A mesma coisa que fizeram O nosso diretor Qual é Eles não vão matá-lo Além do mais Eu tenho certeza Que nosso diretor Cometeu suicídio Sem chances Foram os fetotips Enviando uma mensagem Acordem pessoal Está na hora De arrumar as coisas Ou coisa do tipo Eu mataria Por esse tipo de poder É bem legal né cara Eu sei Os rankings estão altos pra caramba Eles ficaram maiores ainda hoje Parece não haver fim para isto As pessoas estão de fato apreciando Mas Todo esse desgosto pelo Okuma Está começando a afetar a Haru Eu estou bem Eu fiquei chocada nisso Mas não estou mais deixando As coisas me abalarem Eu estou mais preocupada agora Com meu pai Querendo fazer alguma coisa drástica Ah cala a boca Haru Qualquer coisa possível Dada ao estado da opinião pública Bem Você deve ter que me certificar De que nada ruim aconteça né Não temos muito tempo sobrando Então vamos dar um jeito nisso O mais rápido possível Pode postar Rude Você que manda Na verdade eu que mando Mas é Sem entender Uma expressão Uma figura de linguagem Eu adoro usar isso Enfim Temos muita coisa importante Para fazer hoje Na verdade é só uma coisa E isso que eu sinto muito É algo muito mais importante Do que ir ao Palace Vocês não fazem ideia De quão importante é isso Então eu estou indo para lá agora No Underground Walkway Por que o Underground Walkway de Shibuya Porque eu não botei no shopping Porque eu me esqueci Mas o meu objetivo mesmo é ir para o shopping subterrâneo Então me acompanhe nessa jornada De perdidos no trem Parte 3 Ou perdidos no metrô Na verdade É Calma Aqui tem placas Shopping Não Não tem placa aqui do shopping Deve ter placa aqui Em algum lugar do shopping Eu espero Então Eu vou procurar isso direitinho Eu não estou perdido Na verdade É Ai fuck Eu estou perdido sim Aqui calma Não deve ser para cá Calma Aqui Aqui deve ter alguma coisa Shopping Não Não tem What the fuck Ok Olha só Big Bang Boogie Que ironia Enfim Ok Calma Eu vou dar a volta Xiii Cara Onde rádio fica isso Tá Eu vou vir para cá Esse daqui me lembra muito do Persona 3 De qualquer jeito E deve ser nessa escada aqui Só pode ser Aqui é o Underground Não Ok pessoal Aqui estamos Eu sabia qual era o caminho Eu só estava Mostrando o shopping para vocês Como eu disse Eu quero mostrar o jogo inteiro para vocês Então É Era só para mostrar o mapa inteiro Enfim Estamos aqui no shopping Porque temos uma missão muito mais importante do que o Palace Que é comprar um presente para Hifo Mitogo Eu sei exatamente o que eu posso comprar e o que eu não posso Então eu estou atrás de uma dessas coisas Eu não sei em que loja eu vou encontrar Então Ahn Não As coisas são caras pra caramba aqui Mas não é nada disso Ok Ahn Então Será que é na loja Na loja de cosméticos De batom Olha a Ana ali Quem liga para ela Vamos passar direto Ahn Aqui achei Designer Perfume Porque Porque ela é a melhor garota Porque ela aceita coisas com o nome Designer nela Enfim E Fumi Agora estou pronto para te pegar Quer dizer Para ir até você Mas só Depois que eu resolver algumas coisinhas Com o meu pessoal aqui O povo chato Que não quer deixar o namorado Você Ahn O que eu disse? Eu não disse nada Vocês não ouviram nada Enfim Eu acho que é isso Agora que estamos cheirosos É hora de irmos para o Palace do Okumura Uma última vez